Leitura do Eclesiástico capítulo 37 versículos 27 a 31 Meu filho, prova-te a ti mesmo durante a tua vida Se uma coisa é prejudicial não te apoderes dela Porque nem tudo é vantajoso para todos Nem todos se comprasem nas mesmas coisas Nunca sejas glutão em banquete algum Nem te lances a tudo que te serve Porque o excesso de alimento é causa de doença E a intemperança conduz à cólica Muitos morreram por causa da sua intemperança Porém, o homem sóbrio prolonga a sua vida Palavras do Senhor Dando sequência aos nossos trabalhos Solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita Para a ordem do dia da presente sessão Ordem do dia Discussão e votação em primeiro turno Projeto de lei nº 061-2012 Que dispõe sobre a estrutura e organização administrativa Da Câmara Municipal de Telemacoborgo Está em discussão a matéria Senhor presidente, até para que não paire dúvidas Em função de que nós estamos fazendo duas sessões extraordinárias Até porque a gente percebe comentários Às vezes maldosos com relação à nossa atuação referente a esse tema Então só para que as pessoas que acompanham Saibam que nós estamos aqui votando É uma alteração na estrutura de quadros do nosso legislativo Na atual legislação, cada vereador tem a possibilidade de contratar assessoria Até o máximo de 20 pisos E nós estamos agora para a próxima legislatura Em função do aumento do número de vereadores de 10 para 13 Diminuindo essa possibilidade para 15 pisos Então só para a título de esclarecimento para toda a nossa comunidade E aqueles que estão aqui acompanhando os nossos trabalhos Continua em discussão a matéria Como não é interesse de discutir, está em votação Solicito do primeiro secretário a chamada dominal de cada vereador Que votando sim é favorável, votando não contrário à matéria Agenor Rodrigues de Almeida Sim Vereador Teixeirinha, sim Fátima Ribeiro Frasa, ausente Hélio César Alves dos Santos Sim Vereador Hélio César, sim Ezequiel Ligosque Betim Sim Vereador Ezequiel, sim Gilson Pereira dos Santos Sim Vereador Gilson, sim José Reinaldo Antunes Carneiro Sim Vereador José Reinaldo, sim Mário César Marconta, sim Vereador Mário César, sim Vereador Neri Rafael Mangone, sim Vereador Neri Rafael Mangone, sim Renato Baena, sim Vereador Renato Baena, sim Sérgio de Souza Bueno, ausente Dessa forma, aprovado em primeiro turno O projeto de lei 061-2012 com oito votos É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente Agradeço a presença, senhores vereadores E também convoco, então, para que nos próximos cinco minutos possamos fazer a votação em segundo turno Obrigado a todos E eu sou Ezequiel, é? É senão as duas As duas Boa noite.